O vereador André Henrique da Silva, o Tigrão, protocolou o requerimento na Câmara Municipal em que solicita, por parte do Poder Executivo, previsão para a contratação de médicos neurologistas para atendimento na Policlínica e Santa Casa de Limeira. Eu fui visitar a Policlínica e ali os pacientes me procuraram e falaram que não tem um médico. Aí, através disso, também fiquei sabendo, fui até a Santa Casa, também na Santa Casa não tem. Então, é lamentável a saúde, por um lado, está precária e por isso que eu fiz esse requerimento, para que venha logo uma contratação desses médicos, porque a saúde não pode deixar esperar. O parlamentar também questionou quais medidas serão tomadas, enquanto o atendimento dos profissionais não for iniciado. Essa é a preocupação desse nobre vereador, a questão da saúde. Não pode deixar faltar médico nas redes de saúde.